Quina, concurso 6439, o sorteio será realizado dia 13 de 5 de 2024, prêmio estimado em 12 milhões de reais. O sorteio será realizado no Espaço da Sorte em São Paulo, às 20 horas. Agora chegou a hora de você deixar aquele joinha para fortalecer o canal Loterias de Capácio. Desde já, agradecemos pela sua ação. Também, não deixe de comentar, comente de onde você está assistindo o vídeo da Loterias de Capácio e se você vai copiar a dica de hoje para apostar e concorrer aos 12 milhões de reais. E para você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe aquele joinha e ative o sininho das notificações. Desde já, o canal Loterias de Capácio agradece. E antes da dica de hoje, vamos mandar um grande abraço para o Chacrinha de Laje Santa Catarina. Agora sim, a dica de hoje, palpite de 6 números. Os números escolhidos, 02, 12, 13, 24, 32 e 68. A técnica de hoje usada para a dica é a seguinte, 50% dos números mais atrasados e 50% dos números menos atrasados. Loterias de Capácio desejo a todos vocês, boa sorte!